o Papa é o São Gregório volta de 600 mais ou menos carregando a chave ali do céu de São Pedro e aí a escadaria maravilhosa dourado realmente são folhinhas de ouro aqui teve um o pagador de promessas de 62 o pagador de promessas de 88 um clibidolo dunco na escadaria ali vou tirar uma foto vale a pena santíssimo sacramento do passo e aí e aí e aí Vamos lá.